Muito boa noite pessoal É o primeiro MotoFest que acontece Que nós estamos participando Bora participar Do MotoFest em Iriri Vamos simbora Bom pessoal Essa aqui É a galera que resolveu fazer Esse motopasseio noturno Até o Iriri MotoFest 2021 Nós estamos no leito Da ES060 Todo mundo aqui Conhece ela como Rodossol Ela corta todo o litoral capixaba De ponta a ponta Convido você a nos acompanhar Daqui a pouco a gente volta Galera curte um pouquinho aí Esse fundo musical Vamos simbora Galera Daqui a pouco a gente volta Galera curte um pouquinho aí Esse fundo musical Vamos simbora galera Música 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 Olha só que beleza Ah da Bolt Hehe Hehe Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então, por conta disso, a Rodostal faz esse contorno aqui da cidade, sai lá na frente E aí eu vou indicar pra vocês, nós vamos finalizar esse vídeo exatamente lá no ponto Onde as duas voltam a se encontrar, tá? E aí eu mostro pra vocês, beleza? Vamos lá, vamos curtir um pouquinho mais, vamos curtir galera! Uhul! Tchau! 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 Bom pessoal, eu agradeço vocês pela sua companhia até aqui, na junção aqui da Rodostal Com a Rodovia que sai do centro de Guarapari até aqui a BR-101, é uma ES E eu espero rever vocês no próximo passeio, na continuação desse motopasseio Aqui a partir desse local, beleza? Vamos embora! Tchau! Tchau! Tchau!